Doutor, eu não me engano, começa na fase oral Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, passa pra fase anal Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, depois vai pra genital Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, mesmo se for transcendental Edipo é humano, mas também é animal Doutor, surge a vida Comida umbilical Nasce e se enrola num pano Humano e animal A mãe lhe dá um beijo Deseja o colo maternal O pai deseja o mesmo Desperta o seu animal A mãe lhe dá o leite Carente na fase oral O seio se vai de repente Desperta o seu animal Doutor, eu não me engano, já se vê os dentes Caninos de um animal Doutor, eu não me engano, começa pra fase oral Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, passa pra fase anal Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, depois vai pra genital Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, mesmo se for transcendental Edipo é humano, mas também é animal Brinca com seus dejetos Inquieto na fase anal O amiguinho é uma festa Testa o seu animal Depois da latência, adolescência genital O erotismo impera, libera o seu animal Adultos já crescidos Unidos formam casal Monogamia disfarça Castra o seu animal Chega a velhice Crendice sobrenatural No desamparo se encontrar Amedronta o seu animal Doutor, eu não me engano, começa pra fase oral Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, passa pra fase anal Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, depois vai pra genital Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, mesmo se for transcendental Edipo é humano, mas também é animal Humano, quando morre Aduba o vegetal Alimenta os vermes Como qualquer animal Humano, quando morre Difere no funeral Doutor, eu não me engano, começa pra fase oral Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, começa pra fase oral Doutor, eu não me engano, passa pra fase anal É tipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, depois vai pra genital Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, mesmo se for transcendental Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, porque é animal Legenda por Sônia Ruberti